E aí, jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. E a gente tem coleção especial finalmente anunciada com nome, logo, produto e tudo, de uma vez só. Sim, vamos ter uma coleção para finalizar o Bloco Espada Escudo, que não vai ser Tempestade Prateada, que acaba, vai ser lançada agora em novembro, no comecinho, dia 11, pela Copag. Realeza absoluta é o nome da nossa coleção especial, Espada Escudo 12.5. Ela tem aí a sua data um pouquinho antes da nossa Scarlet Violet, que vai ser lançada em fevereiro. É uma expansão, basicamente, onde vai ter ilustrações especiais e galeria de galar. Vamos mostrar aqui algumas coisas bem interessantes, que tem a coleção que se chama Crow Zenit, em inglês. E ela, basicamente, faz referência à coleção V-Star Universe. Essa a gente já mostrou muitas coisas aqui, que vai lançar também no Japão, lá, como uma coleção especial. Então, nós ainda não temos essa referência. Aqui, para nós, vão ter várias cartas que não saíram e lá no Japão vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, o Japão não tem a carta da lata da Giratina V, o Japão não vai ter as cartas de forma alternativa do Palkia, de Alga, na forma V-Star e tudo mais. Antes disso, vamos só passar aqui um anúncio nosso do patrocinador desse vídeo, a Liga Pokémon. Mudou a promoção de novembro, sim! Durante o mês de novembro, nós vamos ter 70 sorteados que vão concorrer a box especiais de Pokémon do CG, que vai ser aquela box do Arceus V, aquela box que, né, tá meio esgotada, assim, no mercado. Mas ainda tem uma arte especial muito linda do Arceus. Durante o mês de novembro, aproveite, porque a gente tem Tempestade Prateada, a gente tem Internacional da América Latina, tem muita coisa aí pra você se envolver. E, ó, dessa vez aí não perdoar muito na carteira, não, né? Aproveitar pra completar suas coleções, comprar produtos selados, o que você quiser. A cada R$100,00 na Liga Pokémon, você concorre a essa promoção aí com as box Pokémon especial do Arceus. Você pode comprar um deck, você pode comprar as cartas, vai adicionando na lista, vai preparando. A gente já fez vários tutoriais sobre isso. Novembro é um belo mês pra você dar um upgrade aí nas suas coleções, hein? Não esquece que ao colocar o cupom TioSan, você dobra as suas chances de vencer esse sorteio. Então, não perca essa oportunidade aí, mete bronca, liga pokémon.com.br, envia pra todo o Brasil, site confiável, tem o Liga Segura, uma espécie de pack seguro aí. Você não vai ter perrengue nenhum, vai dar tudo certo pra você. Então, agora vamos falar de Kral Zenith. Vamos falar aí sobre realeza absoluta com as coisas que tem dentro dessa coleção. Primeiramente, ela vai trazer mais de 160 cartas, mas não se esqueçam que é uma coleção com muito reprint, tá? Ele vai trazer três novos Pokémon Radiante, de novo Radiante Charizard, foi o único que ganhou uma duplicada aí. Será que é o mesmo? Com uma arte diferente? Será que é um novo Charizard Radiante com um novo efeito? Porque o primeiro era bem broken, né? Teremos aqui uma surpresa, né? Radiante Charjabug e também o Radiante Eternatus. Dessa vez vamos ter cinco Pokémon VMAX, oito Pokémon Vistar, incluindo os novíssimos, né? Antes de despedir do bloco Espada e Escudo, veio eles, né? A própria Espada e o próprio Escudo. Zashan Vistar e Zamazenta Vistar. O que eles fazem? Ainda não sabemos, é um mistério. Dezessete Pokémon V e setenta cartas com arte especial da Galeria de Treinadores, incluindo a que eles estão falando, Mewtwo Vistar, Darkrai Vistar e o Zoroark de Hisui Vistar. Então a gente vai ter assim, ó, artes especiais dentro da Galeria de Treinadores e tudo mais. E, gente, por se tratar de uma coleção especial, é sempre importante lembrar que não é uma coleção que vem com booster box. E também é sempre importante lembrar que a coleção Treinador Avançado de coleções especiais vem com carta promo exclusiva. A gente vai ter aqui, ó, a data de lançamento. A Copag postou sobre essa coleção, mas ainda não falou quando ela vem, tá bom? Então, assim, a gente sabe que vai ter no começo de 2023, a data mundial de lançamento dela é 20 de janeiro, mas não necessariamente sabemos se a Copag vai trazer na data correta. A Elite Trainer Box aqui pra nós chama Coleção Treinador Avançado. Já temos a imagem em português também do produto. Normalmente isso daí não muda muito do nosso produto aqui. Ele vai vir com boosters da coleção especial e uma arte especial do Lucario Vistar, além dos acessórios, né, de gameplay de sempre que a gente já conhece. Também teremos uma box com o Regilec V e o Regidrago V. Essa box eu não vi muita diferença não, tá? A nossa box em português é muito parecida com a box em inglês. Como já temos as imagens dos produtos oficiais da coleção, a gente vai falar sobre a diferença de cada um deles. A gente também tem aqui, ó, a coleção realeza, as Mini Teens, que vão ser lançados no meio de fevereiro lá nos Estados Unidos. Não chega nessa primeira wave. O grande problema aqui é que as Mini Latas, tecnicamente, foram descontinuadas no Brasil. Então até que a Copag fale, vamos trazer as Mini Latas, apesar das artes lindíssimas que a gente tem aí dos treinadores de galar, né, dos amigos de galar, um especial até pra do Leon mesmo, com esse Charizard aí, ficou muito bacana. E elas formam, né, uma arte só. Mas esse produto, eu acho que não deve vir pro Brasil, porque a última notícia oficial que a gente tem é que a Copag descontinuou fazer essas Mini Latas aí. Então se eles voltarem, seria uma grande surpresa. Nós ainda não temos a arte do produto, da coleção especial do Pikachu V-Max. Ela lança também no meio de fevereiro. É um produto que provavelmente a Copag traga. Não faz sentido a Copag não trazer uma box do Pikachu. A gente vai ter as latas da coleção, que ainda também não sabemos. Essa lata lança em março, bem depois já da coleção. Os Pokémon que vão vir na lata vão ser Galarian Articuno, Galarian Zapdos e Galarian Moltres. É aparentemente com uma full art promocional, eu imagino que de arte exclusiva, porque a gente já teve essas promos aí por aí. A gente tem o Pin Collection. Esse daí é o do Hilabum, Cinderace e Inteleon. Esse, na minha opinião, a Copag fez um baita de um upgrade, fazendo um downgrade pra gente, tá? Porque esse Triple Pack, quando vem com pingente, ele fica bem mais caro. É uma coisa que encarece o produto, mesmo que em dólar. E a Copag trouxe o Triple Pack pra gente sem os pingentes. Então deve custar aquele preço normal de Triple Pack. Como é uma coleção especial, não deve fugir muito do preço que a gente estava tendo ali na época da coleção do Pokémon Go. Então pra nós, chega sem o pingente, já nas imagens oficiais dos produtos em português. O que pra mim é uma coisa boa. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham disso. Vocês preferem pagar mais barato nas box ou vocês preferem que a box venha completa, mas com preço muito acima? Teremos a caixa com o Playmatch, né? Uma Premium Collection do Morpico V Union. E aí é uma coisa um pouco curiosa, porque assim, vai lançar lá pra abril isso daí. E a nossa, obviamente, não vem com o Playmatch, tá? Então assim, vem o Morpico V Union, mas a arte original do Morpico V Union, que esse daí já é o que tem a Marni, acabou que a Copag não trouxe, né? Então a gente ficou sem poder colecionar esse Morpico aí. A gente vai poder colecionar só esse da coleção especial. Ele vem com a carta da Burnett e tudo mais, mas a nossa versão não vem com o Playmatch, que pra mim também é uma coisa boa, que acaba barateando o produto. E pra finalizar, a gente tem a Premium Figury Collection, que vai sair em maio, com um Shines Ashen e um Shines Amazenta. Olha, maio de 2023, aqui muito provavelmente a gente já vai ter tido até um anúncio da rotação. E sim, como são cartas com a marca regulamentadora D, né? D ali, elas já vão sair meio que rotacionadas, mas não deixam de ser muito bonitas. Eu acho que essa coleção, ela tá muito mais próxima de boas coleções especiais que a gente já teve do Pokémon do CG, pra coleções ruins. Porque a gente vai ter uma parte muito grande com galeria de treinadores. As cartas que vão vir exclusivas podem ser que elas tenham bastante relevância no competitivo. A gente ainda desconhece, ainda estamos no escuro total. E a identidade vai ter um booster só, que é esse booster aí dos Ashen com os Amazenta. E aqui nós temos uma grande diferença pra essa box. A box dos Estados Unidos, ela vem com o pingente e vem com a miniatura dos Ashen e dos Amazenta Shiny. Além de vir também com um pacotinho de sleeves, tá? O nosso não vem com sleeve, não vem com pingente, não vem com a miniatura. Mas muito provavelmente, não vai vender nesse preço carérrimo, que provavelmente é de uns 40 dólares de coleção especial por lá. A Copag deve trazer isso pra nós por um preço bem mais em conta. O que eu particularmente gosto, tomara que venha mais ou menos próximo daquele preço da box do Crobat, né? VMAX Shiny, que vinha o V e o VMAX. E também da box do Dragapult, que vinha o Dragapult Shiny e o Dragapult VMAX Shiny. Eu acho que a gente vai ter um baita, assim, né? Diminuição nos preços aí. As latinhas eu não espero muita coisa. Pra você que não sabe dos spoilers que saíram até agora de VMAX, né? Star Universe, V-Star Universe aí. A gente tem esse Manaf com essa arte especial. A gente tem esse Mew com a Pony, então os bichinhos ali tudo ao redor. A gente tem essa Dayance, a gente tem esse Absol. A gente tem esse Altaria. A gente tem o Gudra, né? De Rissui. E a gente tem essas artes insanas de Pokémon V-Star. Que os VMAX tiveram artes especiais e os V-Star não. Então os V-Star vão ganhar arte especial e vai estar tudo concentrado em uma coleção só. Lá no Japão vai sair o Mewtwo. O Charizard, que pra nós veio em um produto separado. Então provavelmente essa carta não vem dentro do booster, né? Já que teve a Charizard do Turo Premium Collection. Deve ficar exclusivo dessa box. A gente tem o Zoroark de Rissui com essa arte especial lindíssima. O Samuroth. E a gente tem também alguns spoilers que a gente já mostrou aqui algumas vezes. Que é o caso do Lithium V-Star e o Suikune V. Essas cartas ainda não foram reveladas no Japão. A gente continua sem saber muitas coisas que vêm no Japão. Porque boa parte da coleção a gente já recebeu. E ela lança agora dia 2 de dezembro. Então quando sair a coleção no Japão a gente vai ter esses spoilers e saber exatamente o que vem na nossa coleção realeza absoluta. Enquanto isso, nada. A gente vai ficar esperando por aí. Mas a gente já tem a imagem de todos os produtos. E senhoras e senhores, sinceramente, pra mim essa é uma coleção especial muito, muito bacana mesmo. Ela vai envolver Shiny. Nós vamos ter várias versões Shiny de Pokémon. Vamos ter várias artes especiais. Várias galerias de treinador. E vamos entender agora finalmente tudo que faltou ser lançado pra nós no Japão. Se vem ou não vem. São mais de 160 cartas. Então assim, muita coisa vai acontecer por aqui. Então a gente vai ter aí cartas regulares, reprints. Eu acho que tudo que precisa de uma coleção especial vem nessa coleção especial. E vamos aí agora só aguardar na possível data de lançamento da Copac. Provavelmente deve estar focada em Tempestade Prateada. Temos um novo bloco em 2023, Scarlet Violet. Pra acompanhar o jogo novo, que também sai agora em novembro pra Nintendo Switch. Mas eu estou extremamente hypado, tá galera? Ó, preparar limite de cartão de crédito aqui. Fazer algumas economias. Porque essa coleção, eu vejo como uma coleção muito boa de você comprar várias vezes mesmo produto. Farmar, ter cartas repetidas. Porque coleção com Shiny, arte especial. É tudo que a tendência é valorizar para o futuro. E a gente ainda não sabe nada de Scarlet Violet. O que que vai acontecer? Vai ter Rainbow em Scarlet Violet? Será que vai continuar arte especial? Será que vai continuar Shinies? Será que, né? O que que vai acontecer? Em Espada Escuda a gente já sabe como é que funciona. A gente já sabe quais foram as cartas que realmente conseguiram um bom valor. E essa coleção especial trouxe tudo pra nós. Ao contrário de Caminho do Campeão, que só tinha um Charizard, só tinha um Charizard VMAX. Aí a gente teve depois ali Destinos Brilhantes, que teve muita coisa, mas ao mesmo tempo Pokémon que o pessoal não conhecia tanto, não gostava tanto. Aí a gente teve Pokémon GO, a gente teve celebrações que agradou e muito, mas depois de um certo ponto a sentir que o pessoal deu uma enjoada. E agora essa coleção chega com tudo. Ela chega, na minha opinião, sendo até mesmo melhor do que celebrações. E alguns pontos aqui, é que celebrações tem o lance do aniversário e as cartas vintage, que pra quem gosta de carta antiga não tem muita comparação. Mas Realeza Absoluta chega com uma coleção muito, muito forte mesmo. Pra quem é fã de Pokémon aí, prepara os bolsos, que eu acho que vai ser uma coisa muito, muito bacana. Esse Drops TCG foi só pra falar mesmo sobre esse lançamento, esse anúncio que a Pokémon Company anunciou hoje aqui na data de gravação desse vídeo, pra eu já soltar o mais rápido pra vocês. Coloquem aí nos comentários que eu quero saber como é que tá o hype de vocês pra Realeza Absoluta, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço. E Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, até a próxima. Valeu demais. Tchau, tchau. Uh! Tchau, tchau.